Gente, começando mais um vídeo aqui com vocês, gente, espero que vocês gostem, tá bom? Gente, eu vou mostrar aqui como está a minha casa hoje. Gente, hoje tá um calor, o sol não saiu, mas sabe assim, tá aquele hormaço quente. Gente do céu, pensa num tempo quente que é hoje, gente. Tô até suando aqui já. Ontem à noite, gente, ventou à noite e eu fiquei com medo das minhas plantas caírem da sacada. Aí eu peguei e coloquei minhas plantas aqui em cima da mesa, gente. Ai, gente, a casa tá uma bagunça só. Coloquei aqui em cima da mesa minhas plantas, com medo de elas caírem, né, gente? E eu vou também dar um jeitinho aqui nessa sala, vou dar um jeitinho no meu quarto também. Ai, gente, entrou uma borboleta aqui, ai, deixa eu ver, ai, fui embora. A borboleta. Bom, gente, aí eu vou dar um jeitinho aqui na casa, hoje eu tô sozinha, maridão tá trabalhando, a filhota tá lá na minha mãe, mas a filhota vem hoje pra casa, né? E eu vou ajeitar, gente, a casa aqui com vocês, eu vou gravar tudo, tá bom? Talvez eu divida esse vídeo em duas partes, tá bom? Porque ele vai ficar muito longo e já tá tarde, gente. Eu acho que já é umas duas ou é três horas da tarde. Então eu vou começar porque eu já acordei tarde, acordei com aquela preguiça. Conta aí, você acorda com preguiça também? Porque eu acordo com preguiça também, gente. Então, aí agora eu vou dar um jeitinho aqui, vou mostrar tudo pra vocês como tá, tá bom? Eu vou gravar por etapa, tá? Vou colocar minhas plantinhas lá na minha sacada, depois eu venho ajeitando a sala, porque eu gosto de ajeitar a sala primeiro, gente, de tudo eu gosto de ajeitar a sala. Então eu vou ajeitar a sala primeiro, gravo pra vocês. Fiquei rouca. Eita! Fiquei rouca, gente. Aí eu vou dar um jeitinho aqui na minha sala, vou mostrar meu quarto como tá, o quartinho da Brenda também. A Brenda ganhou aí mochila, né? Da tia dela, mochila e um estojo. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar como tá a minha cozinha. Tenho roupa pra lavar, mas a roupa pra lavar é pouca. Então, gente, bora que o dia hoje tá cheio. Conto com você aí pra deixar aquele like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, se você é novo, novo, porque sejam todos bem-vindos, tá bom? Vou deixar passando na tela pra vocês aqui o meu Instagram, Instagram da Brenda, o meu TikTok, TikTok da Brenda, pra vocês terem lá, nos dar uma força, tá bom? Vai lá no Instagram, gente, porque tá bombando o Instagram. Graças a Deus já tô com um K lá, gente. Coloquei um reels lá do meu gatinho, do novo membro da família, que em breve eu mostrei ele aqui pra vocês, tá bom? Se você ainda não foi lá, não me segue lá no Instagram, me segue, gente. Me segue porque lá eu posto todos os dias. Só esse sábado e esse domingo eu acho que eu não postei quase nada, gente. Mas eu tô lá postando, tô sempre dando um oi, tô postando um reels por lá, postei um reels lá do gatinho novo, né? Membro da família que chegou por aqui. Em breve eu mostrei ele aqui pra vocês. Quando eu for lá na minha mãe, eu mostro ele aqui pra vocês, tá bom? É o Soberbo. Adivinha quem colocou esse nome, gente? Eu que não fui, né? O maridão colocou esse nome do gato, gente, e ficou. Aí o gato, gente, ele é um siamês, só que é um siamês cinza, sabe? Aí o Soso pegou... Não, ele tem cara de ser Soberbo. E ficou, gente. O gato se chama Soberbo. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Eu vou deixar uma fotinha dele aqui no cantinho pra vocês, vocês aí conhecendo, tá bom? Mas aí eu vou na minha mãe essa semana, acho que quarta-feira eu vou na minha mãe. Aí lá eu gravo ali pra vocês, mostro o novo membro da família, que eu não trouxe ele pra casa ainda, por conta que a gente tá nesse coisa de mudança, né, gente? Então trazer o gatinho pra cá, que ele é muito novinho. Acho que não tem nenhum mês, eu acho, de nascido, sabe? Então eu falei assim, mãe, fica aí. Aí o Silas já tá comendo ração. Aí o Silas compra a ração, deixa lá pra ele lá. E ele fica lá, gente. Aí quando a gente mudar, eu subo ele pra minha casa, né? Porque ele é muito pequenininho, vocês vão ver, gente. Se você ainda não viu, corre lá no Instagram, porque tem um rios lá e tá muito engraçado e tá bombando o vídeo, gente. O maridão brincando com o gato lá. Olha, eu acho que eu vou deixar um pedacinho aqui pra vocês. Não, eu coloquei um shortness aqui também dele, gente. Se você ainda não viu, corre aqui no shortness, vai. Dá uma corridinha lá. Agora dá uma pausazinha aqui, de dois minutinhos. E corre lá, gente, porque 15 segundinhos é rápido. Aí depois você volta aqui pro canal de novo, tá bom? Então, bora comigo aí pra essa arrumação. Que olha, tá uma bagunça porque ontem eu não fiz nada, gente. Então, bora comigo. Ó aqui, gente. Que nem eu falei pra vocês aqui. Tá aqui minhas plantinhas, o meu cacto, minha espada de São Jorge. E essa florzinha aqui que eu ganhei lá no dia dos namorados, né? Que eu ganhei lá na igreja. Aqui dá flor e não dá flor. Fica nessa. Aquela minha plantinha lá, gente, ó. A minha jiboia. Aquela que eu encontrei no lixo, lembra? Encontrei no lixo. Eu plantei, gente, ó como ela já tá bonita. Ela não tava saindo daqui, gente. Tava assim, miudinha. E ficou um bom tempo assim, gente. Agora que ela tá dando vida, ó. Já deu o raminho aqui. Olha só. Já deu o raminho aqui. Olha, e ela tá linda. Tá ficando linda, gente. Eu molhei elas ontem. Então, tudo úmida já. Minha espada de São Jorge também. Já tá aqui, ó. Criando, ó. Folhinhas. Depois eu tenho que arrumar o vaso. Porque o vaso tá estufando, gente. Olha só. Porque ela tá meia torta, amaranhada, assim. Aí, ficou aqui, assim. Desse jeito. Mas eu vou arrumar. Vou comprar o vaso certinho pra colocar. E aqui o meu cacto também, gente. Olha aqui o meu cacto. Trouxe lá da minha tia. Né? Ele já tá dando aí, ó. Várias folhinhas já também. E aqui a minha outra jiboia, gente. Que eu falei pra vocês no outro vídeo. Que ela tá me dando problema. Que eu vou ter que levar lá pra minha mãe. Eu esqueci de falar pro maridão, ó, gente. Como ela tá dando folhinha amarela. Já arranquei umas folhinhas amarelas. Ela não tá se adaptando muito aqui, não. Eu vou ter que pegar e levar lá pra minha mãe. Minha mãe ainda falou. Traz, Luciana. Traz a gata... Ah, a gata. Traz a jiboia pra cá. Pra me poder cuidar. Trocar ela de vaso. Então, eu esqueci de mandar o maridão levar. O maridão foi pro lado de lá. Perto da minha mãe, que foi trabalhar lá. Esqueci de mandar ele levar. Mas tá aqui, gente. Agora eu vou levar tudo lá pra sacada. Deixar tudo lá. Ó, gente. Minha sala tá assim, desse jeito, tá bom? Ó. Toda assim. Olha o meu cachorro lá. Bye! Ó. Meu tapete assim. Ó, a mesa aqui. Eu tirei as plantas. Agora eu vou lá no quarto da Brandinha. Mostrar pra vocês como tá o quartinho dela. Que eu vou dar um jeitinho também. Ó, gente. Tem umas coisas aqui, ó. Que eu tirei. Isso aqui eu tenho que guardar debaixo da minha cama. Tem que guardar essas coisas dela aqui. Aqui, gente, ó. Também, ó. O ursinho dela. Tem umas roupas dela aqui. Ali, roupa dela. Tem brinquedo, gente. Aqui a mochilinha dela. Depois eu mostro pra vocês o que ela ganhou da tia dela, né? A mochilinha. E aqui, gente. Aqui não tem jeito. A gente arruma, mas não tem jeito. É, os brinquedos aqui. A gente tem que... Eu quero juntar pra poder doar. O que tá quebrado, jogar fora. Ela não quer, gente. Aí, aqui, ó. Passar um paninho. Aí, aqui, ó. Meu quarto também, ó. Meu quarto já tinha dado arrumada na cama. Vou ver se eu dou uma limpadinha aqui, gente. Porque tá bem suja, tá? Ó. Você fazer assim, ó. Você vê, ó. Tá bem poeiradinha. Vou limpar minha cabeceira. Ó. Minha cama tá assim. Chão. Aqui, tirar o pó também. Limpar o espelho. Porque a dona Brenda sempre tá sempre sujando, gente. Tá maquiando, tá sempre sujando. Esses dias eu não limpei ele, ó. Vou limpar ele hoje. O chão. Ali também tem umas baguncinhas do marido, do... Do violão dele. Vou pôr o violão dentro da capa, que tá ali. Que ele tava tocando ontem. A minha cozinha tá assim também, ó. Deixa acender a luz aqui. Ó. Tá desse jeito, ó. O armário tá de boa. Só passar um paninho mesmo. Limpar o fogão. E lavar essa louça, gente. Tá vendo? Tenho que lavar. Eu deixei ela desse jeitinho aqui ontem à noite. E fico aí, e tá aí pra me limpar. Aqui também, ó. Tem roupas ali pra lavar. Tem roupa pra tirar aqui do varal. Tem que limpar aqui esse corredor. O meu banheiro tá desse jeito. Porque o maridão deu banho no cachorro. Então tá desse jeito. Tá todo bagunçado, ó. Tem roupa dele lá. Tem aqui escova de cabelo. Tem, ó. Tem que limpar o chão. Lavar o chão, ó. Tem papel ali no chão. E é isso, gente. Gente, vocês viram aí como não tá a casa, né? Então, vamos comigo aí? Vamos ajeitar. E eu vou contar, gente. Eu tô sem desinfetante, assim, 100%, sabe? Tô com desinfetante que eu ganhei. E ele não dá um cheirinho muito 100% na casa. Mas é o único que eu tenho hoje pra passar. Então eu vou tá passando ele, né? Na casa toda. E é isso, gente. Passar aqui um paninho. Até meu ver já acabou, gente. Vou ver se eu passo um detergentinho na mesa. Um pouquinho de candida, assim. Só pra poder, né? Porque se a gente só passa só um pano só com detergente, a gente fica com cheiro de cru, porque não fica limpo. Então eu vou passar um pouquinho de candida. Mais um pouquinho de cloro. Bem pouquinho, gente. Só pra, né? Não ficar com cheiro de crua mesa e o chão. Então, né? Porque eu tô sem produto de limpeza. Mas os produtos de limpeza já acabaram, gente. Mas eu tenho bem pouquinho ali. Vou até mostrar pra vocês o que eu ganhei. É daqueles produtos que as pessoas fazem, sabe? Caseiro. Então, deixa eu achar ele aqui, gente. Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, gente, ó. Tá acabando já, ó. Tá vendo? E ele, assim, não tem aquele cheiro 100% forte, sabe? Então, ele dá um cheirinho na casa, mas nem tanto. Aí eu vou aproveitar aquele meu sprayzinho mesmo que eu fiz aí, né? Que já tem vídeo no canal. Pra dar cheiro melhor na casa. Porque com pouco produto, gente, não dá, né? Mas temos que limpar a casa, né? Com pouco produto, muito produto, mas tem que limpar a casa. Então, bora comigo aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Gente, ó, aqui dentro desse balde, vocês já sabem, né? E eu já misturo aqui o desinfetante junto. Então, tem água. Só não tem o álcool, gente, que acabou meu álcool. Aí eu coloquei um pouquinho de candida, né? Pouquinha coisa, o álcool e um pouquinho de... O álcool, não tem o álcool, gente. Já vai falando do álcool de novo. Coloquei um pouquinho de água sanitária, o desinfetante e um pouquinho de detergente neutro, tá bom? Pra mim poder passar, porque o álcool acabou, mas como tá o tempo quente, então vai secar rápido. É, então, bora comigo. Eu já misturo tudo ali, gente, pra não perder tempo de tá botando o desinfetante, passando o pano, depois jogar o desinfetante e vir passando. Então, eu misturo tudo junto e bora limpar. Aqui o espaço é pequeno. Aí eu prefiro começar por aqui, já colocando as coisas no lugar, né? Porque vim lá da porta e colocando. Então, eu prefiro limpar aqui primeiro, ponho as cadeiras e depois eu venho limpando os outros condos. E assim a gente vai indo. 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 Ó, a sala toda arrumadinha, limpinha, ó. Tirei todo o pó, vocês viram aí, né? Ó. Agora tá cheirosa, limpinha, tudo em ordem. Ali, gente, eu vou trocar pra semana já as capas das almofadas. Já tirar essa manta aí pra lavar. Aqui, ó, passei, ó, que nem eu falei pra vocês. Passei um pouquinho de candida com detergente neutro. E tá limpinho, gente. Chão limpinho, ó. Tudo limpinho. Sala limpa e organizada. Agora partiu o quarto da Brandinha. E agora, meu coração, tu estás. E já não quero a ninguém mais. Digo que quero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así. E por fim te consegui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto